Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, vai, pra trás, vamos, não, vai. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zorda e o vídeo hoje tá bem legal, sabe porquê? Onde a gente tá aqui, ó, esse é o quase completo do vídeo de ontem que a gente trouxe aqui. Esse aqui é o nosso boi, ô beijo, beijo com o trem. Com o trepe. Ô beijo, nosso beijo com o trepe, boi nosso de rodeio também da Cia Zorda, cavalão do Eduardo Moriali, playboy. Aqui tá o nosso boi velho barreiro, velho barreiro, velho barreiro. E do lado de cá tá o nosso boi de rodeio também, mala falsa. Mala falsa, ô mala falsa, ô mala falsa, ô mala falsa, ô mala falsa. E galera, o nosso vídeo hoje tá bem legal, sabe porquê? A gente vai tratar da boiada e mostrar pra vocês como a gente trata do nosso boi de rodeio. Eduardo Moriali foi lá buscar ração, tá lá. Esse aqui é o nosso silo de cana, ó, tá acabando. A gente tá fazendo um mini silo, silo pequeno aí de duas, três, quatro carretas pra não estragar. E aí a gente tá dando cana e também tá dando ração. A ração, galera, que a gente dá, a gente mesmo faz aqui na propriedade. É três quilos de milho pra um quilo de soja. Então a gente bate aí três sacos de milho com um saco de soja e dá por dia quatro quilos pra cada boi. Eduardo foi buscar ração lá, ó. Ó, a gente já tratou dos boi cedo. Agora vai passar mais ração à tarde. Ó quem tá aqui. E aí, Moriali? Beleza? Tá um sol vivo, canal? Tá legal, né? Como é que tá boiado? Converse com o povo. Tá mordo aí, ó. Ó. Ah, esse aqui é o gerente da Cia Zordã, galera. Ele tá meio desanimado. É que ele é tímido, ó. Aí, galera, a ração tá aqui. Ele vai passar a ração. Aqui como é que fica, ó. Certo? Então tem milho e soja aqui. A proporção é três quilos de milho e um quilo de soja. E também, esqueci de falar, o Fosbov 30 eu uso. É o mesmo... Ô, beijo com treta. É o mesmo sal mineral que eu dou pro gado de corte, o gado Nelore. Fosbov 30. Essa é a ração que eu uso. Eu mesmo faço, porque pelo menos eu tenho a certeza de quantos por cento tem de proteína na ração que a gente faz. Beleza? Então fica uma dica boa. E eu gosto, uso. Se vocês acham uma ração melhor, comenta aí que eu vou comprar também. Aqui tá o quase completo. Tá mansinho já, ó. Aqui o trato dele, ó. Comeu de manhã o silo. Água tá ali. Quase completo. Quase completo. Já tá acostumando comer bem. Eles comem cedinho, seis horas da manhã. E agora, depois do almoço, a gente repassa a ração e solta eles. Ô, beijo. E aí, cedinheiro, como é que tá a profissão? Tá louca. Tá bom ou não? Tá. Tá contente? Tô. Agora tá contente, ó. Cedinheiro da César Ordan. Cada boi come separado pra eles não brigarem, porque eles brigam. Bicho, ô, beijo. Não sei, comigo eles não é brabo, porque o Eduardo é brabo. Vem, beijo. Escutre. Eu gosto desse boi, hein. Top, né? Vamos ver o que o Eduardo tá fazendo. Explica aqui, Eduardo, o que você vai fazer pra turma. Pra colocar no balar. Pra colocar no balar. E quanto você põe? Cheio. Você põe uma barrica dessa cheia. E um pouco de ração. E a ração. Olha lá, galera. Vai acompanhando aí. Esse é o trabalho do nosso Cedinheiro agora, oficial. Lembra que a gente falou, 200 mil seguidores, a César Ordan já vindo com tudo? Tá aí, vindo com tudo. Tratando a boiada. E melhorando devagarzinho nas condições que a gente tem, sem necessidade de muitos investimentos. A gente não tem muito recurso financeiro, mas a gente trata como a gente pode, ó. Fica caro pra tratar de boi, hein. Não é barato, não. 4 mil de ração por dia. Você já viu. Tá difícil, hein. E aí, mulher. Fala alguma coisa, moço. Conversa, fala alguma coisa. Deixando cair tudo no chão. Não, arruma certinho. Olha, o boi já tá manso já. Pula ou não? Quase completo. É capão, hein, galera. Você precisa ver esse boi pulando. Tem vídeo dele aí, ó. Mas vamos fazer um vídeo dele essa semana pulando no rodeio. Aí, tá mancinho. Agora vem a ração. Olha esse, Muriado. Essa é a rotina dele, ó. Tratar boi. Acordar cedo, tirar leite. Depois tratar boi. Primeiro você passa tudo a cana, primeiro? Depois da ração. Aí, galera. Ele enche os coxos primeiro de cana. E depois da ração. Vamos acompanhar. E esse trata pra quem? Bicho, sim, treino. Então vai. Ó. O garibarreiro não comeu de manhã? Não quis? Achei o coxo dele? Não, porque eu... Acho que eu coloquei mineral no. Ah, é? Deixa o contrato. Deixa o contrato. Pra trás. Deixa o contrato. Pra trás. Pra trás. Vamos. Pra trás, rapaz. Sabe como tu sabe? O B10. Sabe o que tem que comer? O... É, meu suco. Tá achando que aqui o negócio é firme. Tá achando que esses meninos criados com todinho aqui, criados com leite de búfalo. O Eduardo quer impressionar o sogro dele, ó. Mandou um recado pro sogro aí, sogro. Falou que é criado com leite de texurro. Não, é búfalo. Búfalo? É, não aguentou a nossa ferragem, não, hein. O sogro do Eduardo Morial, ele monta ferragem. Ele é firme nas arenas de rodeio, hein. Ô! O que que foi, Muriato? O moço tá querendo que eu meto a corda nele. Tá, mas não tá nele? Não, se essa é dinheiro. E agora? Você tá de qual? De mara. Mala falsa? Não. Que dia que vai cortar a cana? Dá pra congir essa cana aqui. Eita, agora que tem que cortar a cana de novo, cana tá acabando. Agora também tá chovendo, os pastos tá voltando e os boi comem menos. E pra você ver, né, galera? Como é que é? Os bois é só chamar todo dia, seis horas da manhã, vem. Eles adoram vir comer no coxo. E cada um fica no lugar certo, viu. Um come aqui, outro lá. Só o quase completo que é novo. Que aí tem que apartar ele. Mas o resto tenta sozinho, não é, Dudu? Ixi, eu só grito aí de morrer, né. Grito eles, hein. Dá um subiu, né. Aí, galera, quem quiser, comenta aí se você quiser um dia de manhã ver a gente tratar dos boi no passo. Vai subiar, dá um grito, boiada, entra tudo. Se você quiser acompanhar, nós faz um vídeo desse aí, qualquer dia. Só uma na falsa. Não, peraí. Fica mais pra cá. Não vai deixar, não tem. Não deixa? É o Eduardo que traz lá, todo dia. Aí. Quem tem coragem de encarar um boi e encarar a cara? Hã? Fui pensar que esse boi era o mais bravo da assim, ô? Então, olha no jeito, tá? Mano sim. Esse boi aqui, galera, pulava o curral, pulava o porteiro. Não tinha um curral que segurava ele. Eu achei que não ia virar nada. Brabo era demais. Agora, pensar que tá desse jeito, ó. Olha como que amassa. Gosta de uma ração, hein? Vamos ver passar a ração agora. É dois tiros de ração, mais ou menos, que ele passa. Esse boi ali é um brabo. Só o do ar pra dar com ele. Ô! Pra trás! Pra trás, rapaz! Pra trás! 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 Olha lá, galera, dois quilos de ração que a gente faz aqui na propriedade. E esse boizinho, toda vez que vai tratar, ele quer pegar. E agora tem os outros pra tratar. Eu vou entrar lá não, ele corre atrás. Agora é qual, Eduardo? Beijo com trepe. Mais dois quilos à tarde, ó. Com o boquinho ali, tem dois quilos, a próxima andar, vem. Pra trás! Pra trás! Pra trás! Pra trás! Vai! Pra trás, vamos! Não! Vai! Pra trás! Ó! Pra trás! Ih, eu já acorde. Vai, bicho! Vamo, bicho! Vamo! 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 Xô, tré! Virou tudo, puxa! Beijo! Beijo! Deixa eu tratar você! Derrubou tudo, puxa! Trata! Beijo! Que beijo, ó! Ele sabe, ele quer comer! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Atrás! Ih! O beijo é enjoado, hein, bicho! Deixa eu te dar. Agora não vai deixar você mexer o coxo. Vai, bicho! Vai, bicho! Faz graça, bicho! Ai, bicho! Eu vou desafiar meu sogro nesse boi aqui! Ah, seu sogro não monta não! Quem? Seu sogro! Não, olha aí! Tá marcado, gente! Se ele montar nesse, eu monto no incompleto ali! Quase completo! Quase completo! Não vai ficar batata passada! Vai montar mesmo? Ele chora e a mãe não vê! Munta nada, Eduardo! Se ele montar, eu montar aquele lá de cara pra trás! Quantos anos teu sogro tem? Ah, não sei, hein! Acho que era dor no boi, hein! É! Galera, Eduardo arrumou um sogro aí! Aquela menina que ele tava lá na prova de laço, lá, sentado ao lado dela, que nós ganhamos a prova lá, ele tava só aqui, vocês viram aí no vídeo, né? Do nada já começou a namorar essa menina já, e o sogro dele parece que já era tropeiro, já foi tropeiro de cavalo, tropeiro de boi, e hoje monta estrutura de rodeio. E aí ele quer desafiar o sogro dele, ó, vai! Então é esse desafio pro sogro aí, senhor! Tá marcado, galera! Se quiser montar... Se quiser montar... Se quiser estourar, ele vai ter que montar! Então vai! Quantos mil likes? Metralha! Ó, metralha o like! 10 mil likes! Você quer ver o Eduardo Morelli desafiar o sogro dele aqui no canal, hein! Pensou? Sogro versus... Gerra! Gerra! Quero montar nesse bebê de cara em casa! Esse aqui é o... Quase incompleto! Quase completo! Tá, vem! Tá comendo bem já, Du? Mais ou menos! Eu não gosto nem de ração! Chegou ontem, né? Nunca comeu ração, tem que acostumar! Deixa assim, não mexe muito não, deixa bem por cima pra ele aprender a comer ração! Olha aí, ó! Quase completo! Quase completo! Olha aí, ó! Quase completo! Quase completo! Vai revelar também aí! Pensou? Touro capão pulando! Pulando bem nos rodeio, hein! É sucesso! Só tem um só! Que é bem famoso! Que... Que pula aí! Nos rodeio! Incompleto! Por isso que eu coloquei o nome dele de quase completo! Pra parecer tão incompleto! E agora, Du? Falta o mala falsa! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Aí! Quase completo também! Já comeu! Tá bem tratado! Olha que desperdício! Põe ração na boca e joga tudo no chão! Véio barreiro! Tá comendo também! Agora falta a ração do mala falsa! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! A gente rodeio come aqui fechado! A gente solta eles! Depois que acaba de comer a ração! E depois tem que tratar dos garrotes! Os garrotes não comem ração não! Os garrotes só comem cana e passam! Pra trás! Vai! Pra trás! Pra trás! Olha! De mim não gosta não! Só de você! Pra trás! Pra trás! Vai! Vai! Pra trás! Olha lá falsa! Não! Vai! Tu! Tu! Ele sabe que tá fazendo bem pra ele! Ele é veiaco! Olha! Enche a boca! E aí, galera, tratamos da boiada aí hoje. Viu aí como é que é o dia do Eduardo Morelli? Aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se vocês querem ver o Eduardo Morelli desafiar o sogro dele aí, meta de 10 mil likes nesse canal, que a gente mostra o vídeo aí. Sogro versus genro. Vai ser legal, hein? Montando em boi aqui, ó. Beleza, Edu? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Agora eu tenho que ir embora desse lá para baixo para domar a nossa mula quebrada. Não se esqueça que essa semana tem vídeo da gente montando a quebrada no canal. Beleza? Vamos que vamos. Tamo junto. Se inscreva no canal, que tem de tudo fazer mais, com menos na sua propriedade. E é isso aí. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti